A 33ª Sessão Ordinária do Legislativo Araguaiense teve a sua abertura, a leitura de um trecho bíblico e em seguida o encerramento. O presidente, vereador Gustavo Melo, fala do motivo da rápida sessão. Havíamos feito o convite a toda a comunidade que comparecesse na tarde de hoje aqui na Câmara Municipal, pois haveríamos aí a presença da Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social, a senhora Rosimar. Mas conversando com todos os vereadores, decidimos abrir, fazer a leitura de um versículo bíblico em homenagem à assessora do vereador Faraó, que faleceu na semana passada, e decidimos por bem encerrar a sessão em memória a essa funcionária desse Poder Legislativo. Uma funcionária que ficará para sempre em nossas mentes, uma funcionária muito querida por todos dentro dessa casa. Então, por isso, da abertura e logo depois o encerramento da sessão legislativa. E convidamos toda a população de Alta Araguaia para que participe das nossas sessões plenárias, que ocorre toda segunda-feira às 14 horas. E na próxima sessão, se não for feriado na segunda-feira, se o prefeito não decretar o feriado também na segunda-feira, será na segunda-feira a nossa sessão. Se não, passará para o próximo dia útil seguinte, que será na quarta-feira. Vereador Guilhermino Berigo Finega agradece a votação de um candidato a deputado estadual. Eu queria só dizer, né, que é um agradecimento que eu quero fazer aqui para a população de Alta Araguaia. Que o deputado Ademir Brunetto, né, onde eu conhecia lá em Cuiabá, aonde eu estava aqui, né, pedindo alguns votos para ele, dentro das normas políticas, né, e que ele também é um ótimo candidato, aonde eu conheci uma casa de apoio dele, ele perto da rodoviária de Cuiabá, aonde ele atende todas as pessoas carentes do estado de Mato Grosso. Então ele é pouco conhecido aqui em Alta Araguaia, mas ele quer agradecer a todas as pessoas que votou nele e aqueles também que não votou nele aqui em Alta Araguaia. Que ele teve 213 votos aqui em Alta Araguaia, né, que ele não é muito conhecido aqui, mas ele quer trabalhar para Alta Araguaia porque ele teve 213 votos aqui e também porque aqui ele tem amigos, então ele quer ajudar o crescimento de Alta Araguaia. Então ele pediu para mim agradecer a todas as pessoas que votou nele aqui em Alta Araguaia.